Estamos de volta meu povo, eu quero agradecer a sua audiência, a você que nos assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook 10.22 e agora, falando no Facebook, tem que mandar um abraço para o povo que está aqui com a gente. Olha só, quero deixar aqui o nosso abraço a Rosiane Leal, a Andressa Gomes, o Ronaldo Tavares, a Ana Lúcia Serrão, tá certo? A Nora Costa, hein rapaz, é muita gente, a Leida Abreu que está dizendo assim, bom dia Luiz, manda beijos para mim e minha família, estamos ligados aqui do Nova Vitória, um grande abraço para o Nova Vitória, Valdir manda um abraço para o Nova Vitória. Beijos, não só um abraço, mas muitos beijos também para todos, nova Vitória, nova Vitória, mas vou aproveitar e mandar também para o União da Vitória, um abraço bem forte a todos aí que nos assistem. Aproveitar para mandar um beijo, um abraço para a Maria lá da Cidade Nova, minha amigona, a Oneide também, lá do Tarumã, a Mira lá da Vila e todos os meus amigos de Manacapurô, ok? Olha só, tem o Lucinaldo Amorim que está dizendo o seguinte aqui, estamos assistindo o programa diretamente da Comunidade do Limão, aqui de Manaquiri, um grande abraço para o povo de Manaquiri, minha gente. Olha aqui a Narcisa Marcel, bom dia, estamos ligados aqui no Rio Piorini, ali na Zona Norte de Manaus, um grande abraço também, tá certo? Olha o Luiz Barbosa, estamos assistindo diretamente do Pará, minha gente, que bacana, que bacana, a gente está migrando para os outros estados, já tem gente do Japão, da Alemanha, já assistindo, rapaz, foi bacana. Luiz, eu quero mandar um abraço bem para os amigos nossos, sempre nos acompanhando lá do Monte Oreb, sabemos que tem muitas denúncias de lá, mas tem muita gente boa que mora naquela comunidade. Com certeza, inclusive no dia que nós fomos fazer a matéria lá em frente ao Ministério Público, o pessoal pediu para a gente ir visitar a galera lá, tá certo? Então olha só, gente, deixa eu dizer o seguinte, quero mandar um abraço também aqui para o meu amigo Marcelo Garcia, que está me assistindo também lá do centro da capital, grande abraço, meu parceiro. Agora meu diretor, cadê o Vanderlei? O Vanderlei já está podendo entrar? Não, não, ainda não. Antes de chamar o Vanderlei, Luiz, eu quero te chamar outra matéria. É ti, não, é você. É ti, é ti, é ti. A polícia militar apreendeu dois jovens e apreendeu dois menores, porque eles já estavam uma arma caseira. Quem traz as informações agora é a Bárbara Mitoso. Coloca na tela. De acordo com informações da polícia, eles receberam uma denúncia anônima, onde informava que quatro pessoas estariam em um carro modelo Etios, cometendo arrastões no bairro Nova Floresta. Os policiais então foram fazer uma ronda nesse bairro e quando chegaram na rua Topázio, eles acabaram encontrando um carro que parecia ali com as características da denúncia. Quando eles pediram para que as pessoas que estavam nesse carro parassem o veículo, eles simplesmente começaram a empreender uma fuga e durante essa fuga eles acabaram colidindo com o carro da polícia. Nesse momento os policiais abordaram essas pessoas, eram realmente quatro pessoas que estavam dentro, dois homens, um de 23, outro de 25 anos e dois menores de idade. Dentro do carro também estava uma arma caseira calibre 12, além de algumas munições. Além disso, o carro também tinha restrição de roubo. Diante de todas essas informações, todos os quatro foram primeiro encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo por conta do acidente, alguns acabaram se ferindo. E depois disso, eles foram para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você. Obrigado, Bárbara. Depois vamos comentar esse caso aí, tá? Mas agora eu quero chamar o Vanderlei, que a polícia anda procurando um assaltante, meu amigo, de supermercados. Vanderlei, tá me ouvindo? Bom dia, Vanderlei! Bom dia, Vanderlei! Deu problema lá no áudio, lá com o Vanderlei, mas já já a gente chama o Vanderlei. Logo que ele voltar aí o contato, diretor, você me avisa que a gente volta a chamar o Vanderlei. Então eu quero falar o seguinte, a Bárbara aí. Não tenho que comentar muito sobre isso, não. É só parabenizar a polícia, é só parabenizar. Quatro vagabundos foram tirados de circulação da nossa capital. Então, Bárbara, parabeniza aí o pessoal da ROCAM, tá? Mais uma vez trabalhando, trabalhando como a gente precisa e como a gente merece. A gente, nós, de bem. Vagabundo também tem que andar na linha, porque as leis, meu amigo, é para ser cumprida. A gente fala todos os dias aqui. Não quer cumprir? Vai pagar. Agora, Vanderlei, Vanderlei, tá? Ok, então coloca aí na tela. Vanderlei, bom dia, bom dia aí ao doutor Pablo Giovanni. Isso. Tá subindo, Vanderlei? Bom dia, Vanderlei. Vindê as notícias, meu amigo, desse vagabundo que anda assaltando no supermercado. Muito bom dia, Valdir, bom dia, Luiz. Valdir, eu quero te parabenizar por essa camisa linda, cor de caixão, né, Valdir? Camisa bonita, rapaz, gostei, hein? Parabéns, né? Olha, Valdir, Luiz e amigo telespectador do Namiro, nós estamos aqui no nome do Distrito Integrado de Polícia, que tem com o delegado, o doutor Pablo Giovanni, e a Polícia Civil do Estado do Amazonas está à procura deste homem. Um homem que está praticando roubos, furtos e assaltos a supermercados, drogarias e também a traseúdes, traseúdes são aquelas pessoas que passam pelas ruas aqui na Zona Leste de Manaus, e a polícia pede a sua colaboração nesse exato momento para identificar esse cidadão e colocar ele atrás das grades, drogado, como é o modo operante desse elemento? Bom dia, Valdir, bom dia, bom dia meu amigo Luiz também, todos os telespectadores do programa Namira, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Exatamente isso, trata-se de um assaltante audacioso nessas imagens que foram, inclusive, veiculadas. É possível observar o momento que ele adentra de forma muito agressiva, intimidando ali as operadoras de caixas que estão, inclusive, além de levar os pertences, além de levar os objetos da própria empresa, ainda subtrar os pertences pessoais dela, uma pulseira, celulares, tinha uma vítima, uma pessoa que estava ali comprando também, teve o aparelho também subtraído, sempre com arma e punho, e um dos caixas, inclusive, ele chega a apontar a arma com o dedo no gatilho para essa operadora de caixa, realmente um ladrão muito audacioso. E quem tiver informações do paradeiro desse infrator, informações que levam a identificação desse infrator, não hesite em procurar aqui a equipe do Dono DIP. Nós temos aí os nossos contatos, através do 99450-9140, é o telefone aqui diretamente da nossa equipe de investigação, e pedimos a sua colaboração. Esse programa, Namira, que tanto tem colaborado com as nossas investigações, as pessoas denunciam para vocês, e vocês nos repassam essas informações, então esse canal de informação tem contribuído muito, uma imprensa séria, que tem realmente um compromisso de ajudar a sociedade e a polícia através de denúncias. Vou repetir mais uma vez, 99450-9140, é o disco e denúncia, a pessoa não precisa se identificar e será mantida em total sigilo das informações. Alguma pergunta, Valdir, alguma pergunta, Luiz, é o delegado Pablo Giovanni, do Nuno de se integrar de polícia? Valdir, na verdade não é uma pergunta, na verdade é nos agradecer aí, não só a dedicação, mas o empenho que o doutor Pablo faz quando recebe esse tipo de denúncia. Doutor Pablo, muito obrigado, tá? A sociedade agradece aí o seu empenho, nós vamos sim divulgar a foto, as imagens desse marginal, vai ser divulgada e vai logo, 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 a gente vai localizá-lo e vamos repassar. Ou quem, como o senhor mesmo citou aí, o número dele, o número de contato, as pessoas já podem ligar. Diretor, peço que coloque aí o número de contato da polícia mais uma vez aí, para ressaltar o que o doutor Pablo já falou. Então, doutor Pablo, Evanderlei, só agradece ele pela parceria, se depender da gente, vai continuar essa parceria por muitos anos. Obrigado. O Luiz e o Valdir estão agradecendo pela parceria que o senhor, que essa delegacia tem com o programa da Mira, tá certo? Bom, Luiz e Valdir, eu aproveito a oportunidade para informar para você, amigo telespectador, você do interior do estado, a você, de qualquer ponto desse mês, o Vale Verde, se você tiver denúncia contra um bandido que está foragido, contra quem tem boca de fumo, contra quem está praticando assalto, roubo, furto, estuprador, que nós estamos com a nossa equipe ao vivo, nesse horário de 10 às 11 da manhã, percorrendo as ruas de Manaus. Daqui agora eu vou para o João Lúcio, onde nós temos a informação de que dois idosos estão ali, não jogados, mas estão esperando que a família venha visitá-los, porque eles estão lá há mais de 15 dias e não aparece um familiar. Volto com vocês, o estúdio. Obrigado, Evanderlei. A gente quer ressaltar mais uma vez, é muito bom a gente ter um delegado assim, que realmente se empenha em captar um marginal. Luiz, meu amigo, está de parabéns, como sempre, doutor Pablo. Com certeza, Valdir. Olha só você aí das mediações do Barco de São José, próximo ali ao Zumbi também, 994-50-9140 é o número lá do 9º Distrito Integrado de Polícia. Agora deixa eu chamar a sua atenção, você que está em casa. Você reconhece, sabe quem seja esse camarada aí que está aparecendo na tela? Entre em contato com a polícia do Nono DIP ou também entre em contato aqui com a gente do programa Na Mira, meu povo. Esse caso aí aconteceu numa drogaria, mas há informações de que ele também comete assaltos a mercearias, a supermercados e também a população que anda pela rua ali na zona leste de Manaus. Vamos ajudar a colocar esse camarada atrás das grades, né, gente? Presta atenção, olha o que ele faz, né, gente? Ele não está nem aí, ele aponta a arma, uma criança ali no local, junto com os pais sentada e o camarada chega armado. Imagine o trauma que a mãe e o pai tiveram no momento, ó, no momento, rapidamente eles saem dali, ó. Olha só a criança desesperada. Espera lá, meu amigo. Olha só o que você está fazendo, pondo em risco a vida de uma criança. Pelo amor de Deus, eu espero que você esteja assistindo Na Mira e que você não tenha condições de fugir, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai mostrar, sim, a tua cara aqui no programa preso. Tá certo? Vem pra cá comigo. Olha só, Gisele, volta aqui comigo porque um homem de 34 anos morreu na madrugada deste domingo, após perder o controle do carro na avenida Torquato Tapajós. A vítima estava em alta velocidade e uma das rodas soltou. Quem tem os detalhes aí é o Vitor Massulo, aqui na tela do Na Mira. O homem vítima do acidente tinha 34 anos de idade. O caso aconteceu por volta de 3 horas da madrugada deste domingo, no sentido bairro-centro da avenida Torquato Tapajós. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava em seu veículo em alta velocidade. A partir daí, uma das rodas do carro soltou. O homem que estava pilotando o carro capotou e o acidente foi registrado nesse local. Nas imagens, é possível identificar e observar registros do acidente. O homem que dirigiu o carro perdeu totalmente o controle do veículo. Uma unidade de atendimento móvel de urgência ainda foi acionada para realizar o atendimento na vítima, mas o homem teve ferimentos na cabeça, não resistiu e morreu no local. Nas imagens, é possível observar momentos do acidente na avenida Torquato Tapajós. O Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo aqui na Torquato Tapajós. Bom dia, Luiz. Bom dia, bom dia. Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Estamos aqui na Delegacia Meio Ambiente, no bairro da Compensa, onde a polícia, o batalhão de Meio Ambiente está apresentando 1,650 kg de ouro clandestino. Ouro sem procedência e mais de 300 kg de pescado. Eles estavam trabalhando quando receberam uma denúncia sobre o pescado. Foram em uma embarcação lá na Zona Sul, próximo ao porto da Panaí. Fizeram toda a busca, toda a revista e acharam o pescado. E procurando também, acharam esse ouro. Daniel, mostra aqui o ouro para o pessoal de casa. 1,650 kg de ouro avaliado em 360 mil reais, mais o pescado. A gente vai conversar agora com o Tenente Elson Júnior do batalhão, que vai passar mais informações para a gente. Tenente, vocês estavam trabalhando, receberam essa denúncia, acharam o peixe e acharam o ouro também. Positivo. Assim como você falou, estávamos trabalhando, recebemos a denúncia, fizemos a averiguação, projetamos o pescado legal. Após consultar o pescado legal, fizemos a busca no barco para ver se encontrávamos algum aquelônio, alguma outra coisa que estava escondida e acabamos por encontrar esse ouro dentro dessa caixinha preta aqui. Teve uma pessoa de 42 anos que foi trazida aqui para a delegacia. Ele seria o resto responsável por todo esse material? Positivo. Ele é o proprietário do barco. Como não souberam informar quem era o dono, quem entregou no município de Japurá, quem ia receber aqui, o proprietário do barco acaba respondendo pela autoria. O que foi que ele disse? Esse barco vinha do município de Japurá para cá, para Manaus. Ele disse que não sabia para quem seria entregue todo esse material. Positivo. Foi informado apenas que uma senhora entregou aos cuidados do proprietário da embarcação e ia ser repassado para uma outra pessoa aqui de nome desconhecido. Quais serão os procedimentos agora em relação a toda a materialidade e a essa pessoa que foi detida? Bom, o pescado legal provavelmente será doado para alguma instituição de caridade, mas cabe ressaltar aí que a autoridade judiciária que faz essa doação. Mesmo a situação com o ouro e o elemento que foi apreendido, vai caber a delegada aqui da DEMA dar o caminhamento. Agora, Tenente, qual o número do batalhão ambiental? Para a população que tiver alguma denúncia, ligar para vocês que vocês irem atrás desse... Positivo, é o 98842-1553. E a gente até reclama a população aí, continuem acreditando no nosso trabalho, continuem depositando essa confiança que no ano passado aumentamos 860% de nossa produtividade graças às denúncias que a população está nos passando e graças ao nosso também esforço duro aí do comando e do batalhão de policiamento ambiental. Vamos repetir para o pessoal de casa mais uma vez o número para eles pegarem? Perfeito, Tenente Elson Júnior, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Luiz, olha só, 1,650 kg de ouro apreendidos, o pescado, que vocês podem ver agora, o ouro de tolo, sem procedência, o pescado vai ser pesado agora, mas o Tenente já informou que são aproximadamente 300 kg, pirarucu, tambaquito, punaré e outros peixes aí para camuflar todo esse peixe ilegal. Você viu que o Tenente também falou, a população tem que ajudar, porque ano passado, com a ajuda da população, eles aumentaram em 850% o número de apreensões e prisões. Então você que está em casa, anotou o número, tiver qualquer denúncia, ligue para o batalhão da Polícia do Meio Ambiente. Luiz, volto contigo. Muito obrigado, Tarcísio Lime. Ricardinho, vem cá comigo. Cinco segundos de palmas para a nossa Polícia da DEMA. Tirou? Isso, muito obrigado a você, Tarcísio Lime, que traz essas informações para a gente. E olha que importante o trabalho da população. Você aí de casa deve estar dizendo o seguinte, ah, mas nem é tanto ouro assim, você não sabe quanto que um garimpeiro, né? É garimpeiro, né, Valdir? É garimpeiro. Quanto tempo o garimpeiro tem que estar ali para encontrar essa quantidade de ouro. Demora muito tempo, né, Valdir? Normalmente, Luiz, existe-se um ditado no garimpo que chama-se bamburrar. Bamburrar é o quê? Acertar ali no local onde está o ouro. Às vezes desperta isso aí, despesca isso aí, que é a mesma forma do pescado, em 10 minutos. Às vezes você passa um ano e não consegue essa quantidade. Vai muito dar sorte. É por isso que dá o nome garimpar. É sorte, meu amigo. E Deus também. Tá certo, então. Olha só, meu povo, Valdir, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. De novo intervalo, cara. Tem que ter que faturar. Mas tu recebeu o cabelo cortadinho. Recebi, daqui a pouco eu te conto esse detalhe aí. Vamos lá. Volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto